E aí pessoal, boa tarde, aqui é o David. Cara, tenho notícias aí bem interessantes lá na gringa, obrigado aí por tu tá interagindo no meu canal, tô conseguindo atingir um público legal aí. Eu agradeço tu ter disponibilizado teu tempo aqui, a gente conversar e trocar uma ideia bem interessante e ao mesmo tempo a gente tá estudando aqui e adquirindo conhecimento da parada. Cara, tem um vídeo bem interessante, tem envolvendo várias coisas, do caso Ripple vs Sec, ou Sec vs Ripple, né? Cara, lá na gringa, a visão é outra, pode ver aí, o Bitcoin tá numa alta boa, perdão, e os caras não tão nem comentando muito o Bitcoin lá, cara. Cara, tu olha os vídeos de criptoativos lá na gringa, lá é XRP, XRP, XRP. É um projeto bom? Na minha opinião é. Não é conselho de compra, não pode faltar no vídeo, aqui é um canal pra gente interagir, adquirir conhecimento, né? É um conselho da gente estudar a parada. No momento a queridinha é a XRP, tá todo mundo de olho, tem gente que não gosta do projeto, respeita a opinião de todos, né? Mas se tu é um cara que investe em XRP e tá afim de adquirir conhecimento, seja bem-vindo, cara. Eu sou investidor de XRP, eu tô confiando na parada. Eu vou abrir uma notícia top aqui, primeiro a gente vai dar uma analisada rápida no mercado. E eu peço aí, cara, a tua ajuda, assim, na seguinte, pra mim, vir conversar mais com vocês, eu tô gostando de interagir aqui no YouTube. Eu peço aí pra ti, tu te inscrever no canal, me dá essa força aí e se puder, dá um like aí, cara. Dá um like, cada vez mais like eu tiver aqui, cada vez mais o YouTube me motiva a vir conversar com vocês, né, cara? Se puder me dar essa ajuda e também se tiver aí disposto, me seguir lá no Instagram. Meu Instagram tá na descrição do vídeo aqui, eu vou deixar aqui embaixo. Me segue lá também, não tem problema, é o meu Insta lá, pessoal, eu tenho uma vida normal, vocês vão ver lá um pouco no meu cotidiano. Isso me ajuda também a focar mais aqui na internet, né, cara? Isso tudo ajuda, então eu tô muito agradecido pelas inscrições, pelos comentários e tamo junto. E uma dica aí, cara, faz uma pipoca aí, ou se tu curte tomar uma gelada, deixa a gelada do lado aí, ou um refri, te senta. Com calma e olha o vídeo que, bah, é notícias quentes, cara. Eu vou, bah, esse vídeo saiu há pouco tempo lá na gringa, é um vídeo muito bom, vai explicar várias paradas do caso, o que que tá acontecendo mesmo. Uma interação assim, é o que eu digo, lá na gringa, lá, os caras tão dando bola por isso aqui, cara. Se vai dar certo, não vai, só Deus sabe, cara. A gente não sabe de nada, mas é um vídeo interessante, vai prender tua atenção, prendeu minha atenção, cara. Não é tanto teoria da conspiração, é voltado no mercado e mesmo assim chamou minha atenção. E é sobre a Exorpi, vamos começar a Exorpi, né, lá na gringa é a Exorpi, eles falam só disso, cara. Então aqui no mercado, vou dar uma olhada aqui com vocês a cotação, o preço, né. Acredito que aqui esteja em dólar, né, 61.090 dólares, uma variação de 11% positivo. Bacana, a Ethereum tá 3.914 dólares. XRP, a nossa queridinha, né, 1 dólar vírgula 16 cents, uma variação positiva de 2.69. Então, cara, senta aí tranquilo, vamos ver, vamos estudar, tenta ficar bem confortável, notícias boas pra gente, né. Senta aí, vamos dar aquele like no vídeo, vou aqui ajeitar tudo com aquele formato que o pessoal tá gostando muito. Puxei o vídeo da gringa lá, com notícias, o canal é bem bacana. Só pra vocês verem aqui a data, bah, eu acho que o cara não botou data, mas eu vi aqui que foi há pouco tempo. Ó, 3 horas. Hoje é dia 16 do 10, o pessoal interagindo lá, cara. Exorpi lá pra eles, a parada é outra, ó, SEC vs Ripple, os caras tão interagindo, cara. O vídeo saiu há pouco tempo aí, geralmente eu posto de noite, hoje eu resolvi dar uma pesquisada de dia, e o vídeo saiu agora lá na gringa lá. Cara, então tá preparado, vamos estudar, vamos conversar, então tá, vou ajeitar tudo aqui. Tá gravando a tela aqui, tudo ajeitadinho, já pulei a intro do cara, bora pro vídeo e vamos lá. Eu botei um pouco mais acelerado por ser um vídeo mais longo. Eu vou tentar dar uma pausada nos fatos importantes pra gente conversar um pouco. Se eu deixar numa velocidade um pouco mais baixa, vai demorar o vídeo muito aqui, né, cara. E às vezes pode tornar uma coisa enjoativa, né. Então tá um pouquinho acelerado a mais agora, mas as partes principais eu vou pausar, a gente vai ler, vamos conversar, trocar uma ideia, tá. Bora pro vídeo, gurizada. Olha aqui, o mercado é de 3.5% mais. Bitcoin agora está R$61,542.99. R$61,542.00. É isso aí, que sim. Criação nesta semana, R$3,64.00 no 24-hour, mas 11.98% no 7-day. Ethereum agora, R$39,38.00, R$3,938.00. R$9,192.00, é um 4% mais e R$9.27.00 no 7-day. looking at cardano at 225 with some motion up 3.84 but still off by one and a half percent on the seven day xrp right now is up 5.12 percent on the 24 hour at a dollar 18 ladies and gentlemen we got motion is what we got and most of obviously most of that motion has come from the last 24 hours and to be honest the last car eles estão criando uma expectativa alta lá cara me prendeu atenção aqui o vídeo desse nosso colega lá da gringa lá four or five hours so this is getting exciting to see what will happen over the weekend recently we saw that a bitcoin etf has been approved for valkyrie in the united states there's also been one recently approved it looks like in the uk cara ele tá falando que o bicho lá teve uma aprovação não sei de que por isso tá recorrendo essa alta aí vou voltar aqui um pouquinho para ver qual é a óbit com etéreo foi aprovado para valkyrie nos estados unidos eu não sei se corretor tá falando falando 100 fiel que ele tá tá falando ali né que às vezes dá uns erros mas pode ser se alguém souber da notícia e pode postar aí no comentário também eu sou adepto a tudo quanto é criptomoeda eu sou fã de bitcoin etéreo um cardano e a queridinha nossa que eu tô focado é a xrp united states there's also been one recently approved it looks like in the uk as well okay looking right here we see we're at one seven one 1757 the low side of the price range is 1159 for xrp the upper end is the actual price we're at right now so the five percent gains as i said has been over the last handful of hours and we're really going to keep an eye on this over the weekend to see if we get even more motion i'm pretty sure we're pretty close to testing a resistance area here my memory serves me correctly we will keep an eye on it to see what happens let's get started with the news news this morning john a notícia dessas desta manhã é a notícia quente lá do cara da gringa vai ter opiniões bacanas aqui de pessoas influentes tem um advogado e um outro cara influente lá na gringa lá estão dando a opinião da xrp e tal o que que tá acontecendo cara eles estão muito mais por dentro que nós aqui cara tá a gente na internet tá criando uma comunidade nova que o pessoal tá vindo tá interagindo cara presta atenção isso tudo isso aqui com bons olhos como eu disse tem várias maneiras de tu investir tu tem que criar uma estratégia ser um cara organizado cara inteligente um cara com psicológico bom tu vai com certeza tu vai conseguir algum lucro aqui nesse mercado novo que tá interagindo que tá se criando essa nova era e tu não precisa ser um expert no assunto cara eu sou um cara normal aqui eu estudo tô estudando com vocês ao mesmo tempo tô fazendo as minhas estratégias empresas aqui e eu não sou um cara que fico 24 horas cuidando mercado não tem como pessoal eu estudo eu trabalho eu tenho minhas obrigações eu moro com a minha esposa a gente é um ajudando o outro eu faço minhas obrigações em casa ela também e a gente tá indo cara e eu tô olhando isso aqui com muitos bons olhos eu aconselho assim não é conselho de compra é conselho de estudar cara estudar cara quando é um assunto que tu gosta cara estudar se torna uma coisa prazerosa tu não vê a hora passar tu vai se sentir um pouco assim um cansaço mental de tanto ler mas é um assunto que tu gosta e se torna tu vai adquirindo conhecimento cara isso aí é incrível cara e tu vai vai evoluindo é muito bacana isso aqui então vamos voltar aqui para o vídeo aqui o díton o díton o díton o díton indisputável fax que eu tinha que cut out in order to comply with the twenty-five-tweets limites imposto by twitter however enough is to warrant independent investigation ele teve um limite esse john díton aqui de 25 tweets acho que o twitter limita ou alguém cortou a censura mas é um cara que tá botando os fatos lá do caso e tal da rippo vamos ver o que que ele vai dizer aqui i tell you i align with john díton so much on what he says and this is one of them we've been saying this on the channel for quite some time and it really is time i believe when you look at the thread and we've gone over it and it is an excellent time line 9 courage everybody to do a few things go to crypto law us and look at the information on that crypto law us look at all the information on that site e cara o que eu tô dizendo tudo que o governo não tem controle eles barram assim num jeito pra não parecer que é uma que tá o povo tá sendo controlado cara eu acredito que esse processo aí vai envolver uma parada pra regulamentar as criptografias minha opinião posso tá errado não sou expert em leis mas pelas notícias cara e o governo felizmente a gente é controlado pelo governo eu acredito que isso vai servir de base para outros países estados unidos tomou uma atitude a gente não sabe a sec representa na verdade é um tipo uma defesa de investidores e consumidores seria o nosso procon posso estar enganado mas eu acredito que isso eles representam o governo eles devem ter gente influente atrás do gary gensler né que é o diretor e eles estão querendo meio que regulamentar eu acho que isso e a xrp vai ser a moeda aí que vai ser adotada cara é uma coisa que chamou atenção eles fizeram teste tudo tem um teste aqui no brasil eu acredito eu que o pics é o sistema ripple posso estar enganado tem as teorias da conspiração e caiu no gosto do brasileiro cara cara quem não tem um pics hoje geralmente pessoas de gerações mais antigas que não gostam não ficam interagindo com tecnologia mas as gerações mais atuais tudo tão usando cara é uma coisa que te facilita muito cara se lembra como era antigamente tu transferir um dinheiro para uma outra conta carta tinha que esperar compensar não sei quantos dias tinha que fazer uma confirmação de dados cara lito no pics tu é tudo mais fácil cara tu cadastra ali o outro cpf teu número de telefone teu e-mail e vira universal e o cara quiser te transferir cai direto na tua conta facilitou um monte cara por isso que também me chamou atenção a xrp que é um sistema parecido só que de criptoativos cara cara é eu acho que tem tudo para dar certo posso estar enganado né eu não sei de nada como eu digo eu sou um cara normal e tô estudando aqui com vocês vamos de novo aqui ó ele citou de leis coisas criptográficas cara criptografia ainda é livre entendeu não é uma parada regulamento tá regulamentada tem outras moedas que nem aí que não tem um projeto por trás mas estão aqui é do agir com tem outras moedas aí que eles e que eles falam que as cheat coins né que é a parada de fã entendeu que os cara criam a moeda e vamos ver o que que vai dar que a criptografia é uma coisa 100% digital né cara vamos ali de novo it is quite compelling the information in the chronological timeline of videos that are there it is it really tells a real story there the other thing you need to do is go to john deaton's page and sign up for that class action lawsuit there is no downside you have to put your information into john deaton is a lawyer he will not use your private information your private information is safe and you can even put in the comments that you want to remain anonymous so make sure you do there's no cara ele tá falando que esse john deaton dita dito dita ele é um advogado lá fez uma ação coletiva e tal e deseja manter o anonimato de repente dessa ação coletiva das pessoas que fizeram e ele é um cara lá que tá por dentro da da parada aí ele é tipo um tá sendo um jurídico aí do pessoal ele provavelmente deve ser um investidor alguma coisa e ele resolveu tomar de repente alguma medida legal o downside to being a part of that class action that is for sure all right looking right here let's cover this because this it really speaks to the damage that has been done to the use of xrp because of the lawsuit from the sec listen ó todos lá chegaram no consenso na gringa que foi feito um o dano para barra xrp ela não tomou um processo normal que uma uma criptomoeda tem cara entendeu eles barraram isso aí tá estranho cara esse processo aí tá só enrolando e todo e sabe o que que me chama atenção que o pessoal da rippo tá tranquilo cara se fosse uma coisa que ia trancar que não ia dar certo eles já teriam feito um acordo já teriam bater lá pagar do governo eles tão tranquilo na jogada cara é só os estados unidos para mim é uma negociação como eu digo é jogo de interesse eu trabalho numa indústria e tem acordos coletivos cara e quando chega perto de fazer esses acordos é um jogo psicológico cara para ver quem cede então voltando aqui só que é nessa parada de xrp eles não eu acredito que eles não não acharam que ia tomar uma proporção tão grande tanta gente investindo e eles estão meio que ocultando as notícias assim não não digo ocultando que a internet hoje em dia não tem como ocultar mas eles estão tentando manipular a parada minha opinião né posso estar enganado que seria uma entrevista com eu acho que o john dita né ele vai dar a opinião dele o que que tá acontecendo perguntou qual é a criptografia favorita dele e as remessas ele deve ser um investidor forte lá na gringa lá cara ele tá falando lá dos reguladores cara que eles barraram a parada cara ele deve ser uma pessoa assim com estudo violento lá em leis para tá se metendo nos estados unidos com um leis cara em um assunto assim tão novo esse cara que não deve ser fraco meu alguma coisa ele manda aí ele tá falando que eles estão tentando regulamentar e é cara é um mercado novo ainda ninguém sabe de nada cara cara e o governo tá metendo dedo pararam a xrp e ele alega que pra usar o liticon e ethereum não tenho nada contra investidores de liticon e ethereum ou eu gosto da ethereum a liticon não tô muito por dentro do assunto ele tá falando isso é a opinião dele então a gente aqui tá interagindo com a opinião do john geta né relatively inexpensive um so i'd say my favorite overall has been ripple but we just haven't been able to use it lately we're hoping that it's relisted soon and there you have it it goes on he goes on to say even more to that point exactly that shout out to bank xrp for this video só um minutinho aqui pessoal telefone tocando é esqueci de botar na no voltei perdão aí desculpa mesmo esqueci mas estudar assim é complicado né agora eu ajeitei tudo aqui aqui vamos voltar para o vídeo perdão bora para o vídeo last night but this speaks to not only look we've been damaged as retail investors this guy has a business right and cara ele falou que esse vídeo foi postado ontem à noite no twitter provavelmente foi na madruga e sei lá é que lá eles usam muito o twitter né he's been damaged you know what is it five x 10 eles estão falando que nós investidores de varejo as sardinhas né fomos prejudicados com essa tomada de medida em x 100 x 500 x when it comes to the business side that's been damaged by this because the liquidity is not there in the way that it was before you know uh i mean this it's really really despicable what the sec has done in the position that they allow themselves to be in today it really is horrible okay looking right here new information é daí ele falou ali o que que aconteceu dessa tomada de medida para regulamentar a parada prejudicou muito nós ainda parou o projeto mas agora aquele o cara que tá fazendo a pesquisa vai comentar mais um pouco do caso has been added to the crypto law site and to our document library they say number two tonight it says uh sec letter and exhibits to judge torres diz que a sec fez uma carta e o juiz torres tá solicitando essa carta questing an extension for expert discovery to january 14 2022 uma extensão para descoberto de especialistas até 14 de janeiro de 2022 vamos entender o que que é o the letter notes that ripple opposes the extension and they rejected a compromise of december 22nd eles rejeitam um acordo de 22 de dezembro cara tá tem uma separada lá mesmo it also says exhibit b includes ripple's refusal to consent to any extension past december 10th we have emphasized since the beginning of the matter the need for clarity in the market on the current status of xrp especially in the mercado sobre os status atual do xrp the u.s have agreed to the existence of this urgency they're laying down and i just played you the clip of just cara eu acho que a sec fez uma carta para empurrar cara eles estão empurrando a audiência estão empurrando que dá e eles estão juiz já tá batendo não é eu acredito que tem mais de um juiz no caso todo mundo fala da sarah né não esqueci o sobrenome dela mas não eu acredito que tem mais gente envolvida cara de repente a sec tentou ir por outro juiz e o juiz não aceitou entendeu e tá para estourar cara tá para estourar tamo perto gurizada vai que dá um estouro violento para nós aí né para nós o juiz alega que ele precisa de clareza nas regulamentações pelos investidores de varejo que eu creio que seja nós né que temos pequenas quantidades de moeda comparado com as as grandes empresas as pessoas milionárias né cara tá prejudicando e tá cara eles barraram preço tá tudo parado o bom lá nos estados unidos cara que lá eles tentam resolver cara eles tentam cara aqui no brasil não desmerecendo cara é complicado é eu ser isso aqui provavelmente o governo estaria a favor da sec entendeu os juízes sei lá não não vou julgar juiz não vou julgar nada mas o brasil realmente os trâmites são muito demorado e aqui tá tá demorado mas eles querem agilizar tu vê uma iniciativa do juiz para ter clareza no assunto cara entendeu é outro é outro nível né cara é um país desenvolvido né cara o brasil era para ser melhor que os estados unidos cara a gente tem tudo cara o nosso país é autossustentável mas fazer o que né passa governo vem governo nem é bom falar desses políticos né cara né so i mean you know we'll see what goes on with this but i'm glad that ripple was sticking their ground here is no doubt about a lot of people damage on all sides of this a pessoal desculpa que interromper essa opinião achei muito interessante desse é não é raul nome do cara é um cara bem inteligente achei muito bacana comentário vamos prestar atenção vou ir pausando se tiver muito rápido interessante a opinião dos cara aqui so looking here caitlin long makes a great quote on top of this tweet from raul pao from real video raul pao ah é não raul pao vamos ficar assim who's really has a real vision it's amazing he said attention to everyone who is excited about the bitcoin etf news this is a must listen raul pao is spot on and he's sure he's going to break down for you exactly what it means about this etf and if the scc really cared about looking after investors they wouldn't have allowed these future contract versions to be uh approved so they could be invested in because well he's going to tell you because this gives the institutions in wall street both levers for the up and down but let's talk a little bit about construction of this thing this is a futures contract so contratos futuros eu acredito que a rede ethereum faz isso so why does that matter well the scc like it because futures are regulated and it's on the cme os futuros são regulamentados e estão no cme que são liberados por custódia one of the movements behind crypto was this self custody the ability to take control and get rid of middleman o problema da criptografia que ele alega deve ser questões de governo seria a auto custódia a capacidade de assumir controle livrando-se dos intermediários é o que eu digo não tem um cara que controla e quem é que gosta de controlar cara cara é o governo governo é complicado daí ele tá falando aqui os possíveis problemas de rede etéreo cara eu acredito que se não tivesse tanto assim liberdade a etéreo poderia ser dos bancos eu acho posso tá errado e outra e outra etéreo é de um russo né cara imaginou a rússia dominando a parada é meio tenso rússia china é eu também cara mas o eu ainda te dá uma liberdade maior de tu como pessoas de classe social normal ter uma qualidade de vida boa cara pô tu tem que trabalhar não tem que fazer tem que trabalhar tu tem que a gente se todo mundo parar de trabalhar a sociedade para então eu gosto dos Estados Unidos que mesmo tu trabalhando tu vai tu vai tu vai adquirir tu as coisas cara tu vai tu vai ter um carro da hora tu vai te alimentar tu vai estudar se tu quiser eles te dão oportunidade entendeu eu gosto do sistema deles cara mas eu curto aí ele tá falando que o segundo produto foi criar e desviar o preço do bitcoin vamos entender o contexto dele por causa de um contrato futuro esses contratos tu vai comprar e vender os bitcoins e seja liquidado com o preço correto cara deve ser essa parada aí que alguém consegue fazer um meio de campo e tu tira teu lucro pequeno e eles tiram um lucro maior é o que o banco faz né cara o banco controla tudo vamos ver ele não citou banco não citou nada ele tá falando tudo de forma meio vaga de repente pra tu não se incomodar né cara a gente não sabe não sei lá mas arbitragem fica a sua parte provedor de não sei se é ethereum leva a sua advogado que montou o fundo pega a sua tá todo mundo tirando uma fatia ele quer dizer entendeu por isso que a rede ethereum de repente não se encrencou tanto que nem a xrp a xrp tá parada por causa disso não tá passando pelo esse sistema que essas duas moedas que estão comandando o mercado passaram pode ser minha opinião né posso estar enganado ele alega bitcoin subiu 300% na teoria né por que que eu ganhei isso a 100 ele disse que você se ferrou eles não permitem versões de contratos futuros cara é aquilo ali fechou o contrato por exemplo fechou um contrato é aquilo ali que tu vai ganhar e deu entendeu e tá meio que falando uma estrutura do mercado convencional o nosso colega aqui falou cara é aquilo é um é a vamos dizer assim as regras entra quem quer entendeu é o que o raul aqui tá falando e eu acredito que essas duas moedas bitcoin e ethereum estão enquadrada nisso respeito bitcoin respeito investidor de ethereum acho projetos inovadores cara e a xrp de repente tá indo contra isso entendeu por isso que tá travado pode ser e diz que todos recebem uma pequena parte do do bolo do projeto do lucro be able to control the up and down really in price because they have the kind of money they can move the market now let's take a look at this because we know we've seen this a bunch but stay with me here there's a point to be had out of this cara pulou já aqui pra outra parte do fórum econômico mundial mas foi bem interessante o comentário do raul né vamos ver aqui que essa parte ó ele tá falando do central banco digital políticas cara ó que interessante isso aqui ele já tem uma pré-política da parada só que não é regularizado no mundo digital né cara é o banco o banco faz isso mas as pessoas fazem fora do banco entendeu então cara é por isso que tá eu acho é tudo aqui uma especulação cara a gente não pode levar tudo a ponto de faca pode mudar mas eu acredito que eles já tem tudo pronto tem tudo pronto eles tão esperando e vamos ver o que que vai dar então cara te sinta privilegiado de estar por dentro da parada tem muita gente que vai entrar depois eu acredito que vão entrar depois e não vão ter pulado tudo isso aqui cara e se tu tem conhecimento isso aqui tu tem certa vantagem é o que eu acho né acordo de utilidade pública entendeu é trâmites é trâmites tá tudo girando em trâmites essa parada aqui da XRP eu acho e ela vai ser o modelo pras outras provavelmente eu acredito que eles tentaram fazer com a Ethereum posso tá enganado mas não deu muito certo você lembra aí que todo mundo fala que o Ethereum daqui uns anos era pra passar o Bitcoin de repente é isso cara só que eles viram que não deu muito certo e de repente vão adotar a XRP como eu digo o futuro ninguém sabe cara eles podem mudar tudo entendeu e a gente tá numa expectativa boa por ser um preço baixo o pessoal tá comprando e tá segurando quando der um estouro uma alta fazer um lucro né cara quem é que não quer todo mundo quer né viu eles tentaram usar Ethereum só que daí o que que acontece pra te ter Ethereum tu tem que minerar eles não querem pagar o minério os mineradores né que o cara lá que minera lá tá tipo trabalhando lá pra eles lá e os caras vão querer uma parte boa né meu e tu acha que o banco quer perder dinheiro ou o sistema econômico sei lá a nova ordem eles não querem eles querem sempre ganhar sim que eles ganham nas taxas e vão ter que dar pros caras que mineram depende por isso que a Ethereum tá meio não que ela esteja desvalorizada nem nada não vai lá se tu investe em Ethereum continua cara é um projeto muito bacana Ethereum eu gosto eles não chegaram no acordo eles tentaram montar estratégias isso aqui é tudo Twitter uns Twitter do Stefan ali do Stefan Huber que eles tentaram fazer um acordo uma parada assim que tá rolando com a XRP com a Ethereum só que não vingou não vingou mas não quiser de repente o pessoal lá da Ethereum da rede Ethereum os mineradores e tal tipo um acordo não, não é tanto, é tanto tu quer, quer aí o banco esperou tudo deu esse rolo aí de repente eles já conheciam a tecnologia da Ripple e tão tentando fechar com a Ripple entendeu é só os Estados Unidos que tá trancando cara tu olha ali as listas de banco que fecharam parceria cara tem vários bancos do mundo todos os continentes na África ali tá um pouco pouco ainda mas tá tá desenvolvendo ali não tem tantos bancos eu acho e no Brasil aqui é questão de tempo também cara nos principais bancos aí é o que eu acho só não tá indo os bancos vamos dizer assim do governo Caixa Banco do Brasil entendeu que é uma parada mas daí eu acredito que envolve o governo brasileiro né mas os bancos privados como Itaú o Santander já estão já fecharam uma parceria com a Ripple a indústria a indústria a empresa Ripple né a kind of stablecoin for which the bank should set aside reserves at a central bank a problem that XRP solves with the market price achieved in open trading and so the project currently seem to be on hold it's interesting one recognizes that both problems have already been solved with XRP or rather depending on how you look at it the escrow is actually the crucial point here cara é o que eu digo a Ripple atravessou a parada eles atravessaram por isso também que tá rolando eu acho que eles tão muito tranquilo cara eles tem a certeza que a parada vai rolar e eles tão assim pela regulamentação entendeu vamos ver a opinião minha né David eu não sou especialista eu não sou nada eu tô estudando e comentando com a gurizada aí que eu sou investidor de XRP e tamo na no sonho e 6 we're coming back to that one too you know how I feel about that escrow but what becomes apparent once again is the fundamental problem behind both the utility settlement coin and the JPM coin quorum the poor ethereum technology ethereum no longer works it has become a broken expensive toy if ah daí eles já tão esculachando eu já não acho bacana isso aí que é uma tecnologia pobre não cara eu acho que a Ethereum é uma parada também que revolucionou mas eles tão falando da XRP por isso que eu digo que lá na gringa eles falam muito mais que do que essas moedas grandes aí cara e agora vamos dar razão pra quem eles dizem que a Ethereum vai ter assumido aqui uns anos mas eu acho que não posso ganhar nada sim o banco quer lucrar cara e eles não querem dar o lucro pros mineradores né cara tem que ter alguém ali pra produzir a moeda a rede Ethereum a rede Ripple de repente o sistema é bem diferente não tem ninguém minerando é isso né posso estar enganado não sei se é assim né eles tem um banco tem uma metodologia lá atrás e eles querem mesmo no novo mercado aí adotar certas posturas que eles usam que é nunca perder né cara eles nunca querem perder a humbug to that what I really feel is at a larger point and I had a great conversation with someone yesterday about this is that a large part of why you get the naysayers wanting to not shift to this new technology is because their business fee structure is based on transaction fees and if you want to be complete a Apple tem taxas nas transações né de repente é isso que chamou a atenção dos bancos né que ela disponibiliza o serviço pega frações não precisa pagar um minerador lá da Ethereum essa é a vantagem eu acho que é isso pelo que eu tô vendo aqui no vídeo completely honest a large part of their profit generation comes from late fees when we switch over to this new technology this new instant payment instant settlement I should say well late fees go away because you either have the money to make that payment or you don't right and what else do we know a regular transaction on the XRP ledger is thousands of a penny a lot of these naysayers to this technology are really naysayers because the tech disrupts their profit business model based on really sucking the life out of their own customer base through transaction fees and late fees looking right here é cara o banco na verdade é o seguinte velho tu não pagou um um vou usar um exemplo aqui um cartão de crédito cara que no Brasil aqui a parada é outra lá é outra cultura se o cara aqui o banco não tiver o cara não tá nem aí foda-se o banco o cara não paga azar põe da jeito faz negócio mas lá não eles tem uma cultura de sempre pagar o banco e o banco lá suga eles pra caramba cara tu atrasou uma dívida lá os americanos lá que nem tem hipoteca de imóvel tu dívida com banco e lá a lei é rígida né cara se tu é um cara assim correto tu não tu tem bens e tu não pagou cara eles tomam aqui também mas aqui tu tem vários jeitos de recorrer lá também mas o banco cara é uma parada que lá fora se tu não te cuidar te endividar que tu tiver eles vão poder tirar de ti eles tiram cara eles estão alegando que a XRP é privada e foi desenvolvida de repente em parceria com os bancos centrais se é não é cara eu não vou julgar projeto tá aí investe quem quer mercado é livre pra todo mundo né então muita calma muita inteligência tinute de informações boas esse vídeo aqui como eu disse tá bem interessante sobre a parada cara é um mercado novo tá aí tá aí presta atenção isso é uma coisa boa presta atenção não é conselho de compra é conselho de tu estudar estuda e tinute de informação boa eles estão controlando o preço ainda da moeda tá no poder deles ninguém sabe né se é mas tá no poder ainda deles esse preço baixo essa pessoa aqui tá dizendo que com XRP o problema foi resolvido que eu acho que o banco iria adotar a Ethereum tinha uma época e todo mundo dizendo que era pra investir em Ethereum investe em Ethereum que ela é o próximo Bitcoin cara deu um lucro tá dando ainda né os investidores de Ethereum é uma moeda que eu gosto só que deu uma parada cara e a XRP é a mesma coisa só que a vantagem da XRP é que ela resolveu esses problemas dos bancos né e ela é um valor baixo cara é um valor muito baixo é tá no início entendeu por isso que eu digo cara sinta-se privilegiado eu me sinto privilegiado de ter observado esse mercado aqui se vai dar certo não vai só Deus sabe cara tu tem que investir cara se tu quer uma mudança financeira alguma coisa tem dois jeitos trabalha 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 estuda é um meio que eu me sustento e uma outra maneira é investimentos cara é um dos caminhos tu pode ser um empreendedor também mas eu infelizmente agora eu estou trabalhando eu estudo e estou investindo quem sabe se acontecer aconteceu é aquilo tu tem que ser responsável pelos teus atos e assumir teus riscos cara entendeu cada um aqui sabe o que faz é um conselho de tu estudar o que eu venho aqui no intuito de esclarecer tentar esclarecer dúvidas aprender junto com vocês e mostrar que qualquer um pode fazer cara qualquer um tá vamos continuar aqui ele tá falando da relação xrp etéreo eu acho que é isso you know if it's going to really settle all the money and what do we know the world economic forum certainly sees it that way they certainly see it that way it gets even more interesting by the day now we move here and we see that retailers at least in the UK xrp has become the number one crypto and cardano becomes second well let's stay with the understanding of this ripple net customers this is from ripple and xrp crypto ripple net customers can use xrp to bridge two currencies in as little as three seconds ensuring payments are quickly sent and received in a local currency os clientes da xrp fazem negociações em tantos segundos e são recebidos rapidamente cara é um pix cara pra mim na verdade o pix é esse só que não é entre moedas digitais ainda e cara caiu no gosto não tem como não dar certo minha opinião posso estar enganado e quebrar a cara lá na frente cara mas daí é responsabilidade minha e risco meu mas vamos ver cara a expectativa tá boa aí ele tá falando que a xrp não é um título na opinião ali do daquele cara ali do twitter e a sec tá barrando cara estão empurrando estão trancando aí eles já estão alegando ali na opinião que tem uma parada do tesouro dos estados unidos que por isso que também tá barrando e eles sei lá cara é uma conspiração louca vamos ver o que vai dar eu acredito que ela também não é um título é uma criptografia e os cara tão barrando que é título pra trancar é aquilo cara jogo de interesse jogo de interesse o governo tá que ele quer de repente pegar a fatia dele pode ser isso o governo tá com medo que o banco assuma tudo cara é o que eu digo o banco pode influenciar um país né cara se tu dá poder pro banco complicado então eu acredito que a SEC tá o governo tá vendo bem a parada antes de liberar eu acho que é isso por isso tá tendo todo esse trâmite eles inventaram uma desculpa pra trancar e conversar com a RIPO e deve ter bancos por trás cara cara vai teoria da conspiração maluca na gringa ele tá falando nos termos nos termos que a SEC quer que eu acredito que a RIPO explique cara o governo quer controlar a fiscalização né é coisa cibernética né cara não existe ainda uma lei 100% certa o que pode o que não pode o cara que desenvolve software pode achar uma brecha na lei deu azar não vai responder não vai nada tem dois lados da moeda cara tem a a liberdade é muito boa mas também as vezes a liberdade em excesso pra pessoa errada vai prejudicar vários então é complicado cara mas a gente que investe quer que isso aí se resolva o mais rápido possível né criptocurrency related activities and other services how about that one fintech partnerships huh for potential cryptocurrency related activities and others now we do know that Brian Brooks passed quite a few issuances that allowed federally chartered banks to custody crypto according to OCC's latest plan the regulator will identify banks that are implementing significant changes in their operations using new technological innovations and evaluate the appropriateness of the governance process when banks undertake significant changes looking right here crypto bull 2020 says you know what XRP will be going parabolic soon yeah this is on the weekly chart right here looking at it and I tell you he's aligning with many many other technical analysts and we have to say combined in the ETF approval albeit futures giving really power and control to the large investors out here in the market the reality is that money has been pouring in that's why Bitcoin is over 61,000 and I think you're seeing a spillover into other areas I also think you're seeing a back we're living this right now it's part of the history but suddenly there in the front there years you can have acquired a good and they're enjoying it there imagine we're part of this story of this new era I feel privileged I feel we're going to XRP because of the windfall and decisions moving through this SEC case with Ripple on XRP I think you see a lot of headwinds pointing in the right direction what will happen to the case we don't quite know yet but I tell you this not only we're seeing a bullish move look who else has gotten bullish yeah somebody say bit boy is in the XRP club he now claims know nosso Ben Armstrong bit boy tem gente ali que ele criticia moeda mas cara agora ele tá elogiando o que importa eu acho que é isso né mas tudo bem valeu o comentário lá da pessoa eu gosto do Ben cara foi um cara que me abriu os olhos sobre esse projeto ele me explicou a parada assim eu gostei teve caras aqui da gringo o Nikols Nikols foi o o pioneiro da parada, né, meu? Eu acredito que ele seja estrangeiro, ele fala fluentemente o inglês, né, e o sotaque dele, mas ele, o Nichols, outras paradas aí, teve uns canais mais novos, foram que os gatilhos pra mim, cara, e a alta que eu vi, cara, eu vi uma alta de XRP, eu vi de XRP e de Tilles, eu ganhei na Tilles, mas eu vi a da XRP e o meu colega ganhou um lucro bom, cara, e ele se vai, cara, o mercado é muito injusto, cara, ele, bah, deu pena do cara, assim, que, bah, ele vendeu as moedas achando que não ia mais subir, e o troço subiu, cara, é, o mercado não perdoa, cara. What? I don't even care, you can be, but I'll tell you this, my friend, we need to send him a tinfoil hack, because he's officially one of us, that is for damn sure, and he has increased his position from 255,000 XRP to over 800,000, listen to him tell it, shout out to BitBoy. Now, XRP, we've increased our XRP holding significantly, I think the last video, we had 255,000 XRP, we now have 810,000 XRP, Elrond, another project, we've, you know, increased our holding significantly, we now have almost a million dollars worth of Elrond, so these are our major holdings close to a million dollars, or above And there you have it, and that's putting your money where your mouth is, like the rest of us have done. This is not financial advice from me, or BitBoy, or anyone else, but I am glad that you're here with us watching, I do want to remind you that we have some great specials and deals, look, Ledger Nano, great specials and deals. Cara, ele falou aqui que o BitBoy, avaliou ali a XRP em não sei quantos mil dólares já, se é a XRP ou se foi um preço que o BitBoy investiu, não sei. Cara, daí ele terminou o vídeo com uma avaliação otimista do BitBoy, o BitBoy é um cara influente lá pra eles, cara, eles gostam do BitBoy. Cara, como eu disse, foi um vídeo longo, espero que tu tenha gostado, cara, e como eu disse, era bom ter uma pipoquinha, uma água, se tu toma uma gelada ali também, que ia ficar interessante, o vídeo ia ficar longo. Cara, eu curti demais essa informação desse canal aqui, cara, expectativas melhores possíveis, a gente tá sonhando, tão deixando a gente sonhar, que nem o Ronaldinho falou. Cara, e peço aí, agradeço que tu disponibilizou teu tempo aqui comigo, cara, sou muito grato, tô iniciando aqui na parada, vocês tão me motivando. Cara, eu vim fazer parte aí do meu canal, da minha família, tô chamando como família, cara, pra mim tu já é um íntimo por estar gostando do meu trabalho aqui, cara. Então deixa aí um like, se inscreve, se quiser me seguir lá no Instagram, tá aqui na descrição do vídeo aqui, o meu Instagram pessoal, cara, tu vai ver que eu sou uma pessoa normal. Vou fazer um merchanzinho aqui, cara, eu tô vendendo um cursinho na Hotmart, se tu te interessar, é um valor bem acessível, é R$12,00, eu procurei lá, tentei achar uma coisa bem acessível pra todos que, bah, cara, eu sei como é que é o corre aí do dia a dia, pra te ter mais um conhecimento, cara, porque tu tá no YouTube, provavelmente tu quer, tu quer adquirir conhecimento da parada, pode ser XRP, qualquer outro projeto, mas tendo esse cursinho lá, esse ebook, tu vai tá mais por dentro ainda, cara, pra, tipo, vamos dizer assim, aprender a andar. Então, cara, valeu, deixa aquele likezão aí, valeu pelos comentários, eu tento interagir o máximo possível com vocês aqui, valeu, vou dar pausa aqui e até a próxima, se tiver uma notícia aí durante o final de semana, vou tá postando aqui. Valeu, galera, até a próxima!